Olá, manos! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal BioVlog. Meu nome é Rony Samento, sou biólogo e resgato animais. No vídeo de hoje vamos conhecer um massupial. Você sabe o que é isso? Você vai ver como esse carinho é legal. Acompanhe esse vídeo aí. Então, manos, no vídeo de hoje vamos conhecer os massupiais de Delphi, são animais incríveis. Você deve estar achando minha voz, está um pouco rouca, minha barba está grande assim, mas foi porque eu vim de um monitoramento lá no sertão que vai sair um vídeo em breve aí com vocês, que foi muito bom, cansativo, mas prazeroso, tá? E assim que eu cheguei, eu recebi um informativo pelo WhatsApp de um Delphi, um massupial que tinha caído na casa de um cara e não sabia o que fazer. Entrou em contato comigo e trouxe o animal até mim para me levar para os setas, colocar o correto e levar. Para a regra geral, massupial, massupiais geral, são todos aqueles que têm massupio, que é uma bolsa onde o indivíduo fica durante o tempo. Mas é um exemplo bem simples que todo mundo conhece, o Canguru. Vendo aqui, ele fica nessa bolsa, que fica na barriga, no dentro dele, onde o animal se desenvolve. Eles nascem prematuros e se desenvolvem a maior parte do tempo dentro da bolsa onde está o seu alimento, as mamas, a mãe, onde fica se amamentando ali para a maior parte da sua vida antes de ser independente. Então, tirando os Canguru, tem outros animais que também têm essa bolsa, que é o animal que eu trago hoje. Muita gente não gosta desse animal. Muita gente acha que esse animal é chato, perigoso, mas é um animal incrível. E esse carinha aqui, olha só que cara incrível. Esse é o famoso gambá, gambá nordestinho ou gambá de orelha branca, tá? Esse carinha aqui é um de Delphys. A mãe dele, ela tem uma bolsazinha onde carrega todos os filhotes. Normalmente nasce de 16 a 20 filhotinhos. E quando eles conseguem andar, como esse carinha aqui, não são independentes ainda, fica nas costas dela. Como essa imagem aqui, fica um monte nas costas dela. Só que quando ela corre muito rápido, com medo de alguma coisa ou chove, eles acabam caindo, né? Alguma coisa deve estar assustada, ela, algum cachorro. Ele está passando pela casa do camarada lá e caiu na casa dele. Então, ele viu o bichinho, não encontrou a mão para devolver e trouxe até mim, né? Esse aqui é o de Delphys. É o nosso gambá, o gambá de orelha branca. É um bicho inofensivo, tá? Ele não traz perigo nenhum. Não é um rato, como muita gente, pessoas chamam ele de caçaco, em alguns estados de timbu, né? Ele não traz perigo nenhum. Ele é extremamente importante para a gente. Ele faz o controle de muitos outros animais, né? Esse, ele é unívalo, né? Ele se alimenta em tudo. Esse é o de ratos, de verdade. Opa, carinha! Ele é ótimo escalador, como você pode ver, tá? Tá, tá, bicho, peraí. Calma, calma. Bicho, 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 bicho. Agitado, pessoal, bicho. Calma, carinha, calma, calma. Não vou te fazer mal. Eles são resíduos do caçador, tá? Eles são andíferos. Eles se alimentam de serpentes. Vamos, bicho, não fica quieto. Eles se alimentam de serpentes. Eles se alimentam de insetos. Se alimentam de frutas. Tá, então a gente faz o controle. Eles se alimentam de serpentes. Vem de nossas. Eles acabam com praga de ratos. Eles se alimentam de frutas. Então, ele não traz perigo nenhum na sociedade. Tá? Ele faz até o bem pra gente, né? Às vezes, ele tá parecendo muita serpente. Muitos ratos. Esse cara acaba controlando isso. E ele não para de saltar aqui, né? Ele, sim. Ele, esse cara é muito importante pra gente, tá? Não é uma pena muitas pessoas acabarem matando ele pra ter se alimentado. Algumas pessoas matam pra comer. Outras matam pensando que é um rato. E até porque criadores de galinha gostam de comer ovos e pintinhos, né? Porque faz parte da dieta dele. Então, bota ele aqui, por enquanto a gente tá lá. Faz parte da dieta dele. E algumas pessoas acabam matando ele por puro prazer ou por achar que ele faz algo mal, né? O que deve ser feito, Raul, se encontrar um animal desse? Primeira coisa que tem que fazer é levar para os setas. Ah, mas não tenho condições, não sei onde fica os setas. Liga pro Batalhão de Polícia Ambiental, o BPA. Não é daqui, como sempre boto pra vocês, tá? Liga pro BPA, não conseguiu, não tem como levar por setas. Não tem outra forma. Um animal novo como esse, ou tá machucado, não tem como ser solto na natureza. Você tem que entrar em contato comigo. Vou deixar o meu Facebook aqui na descrição, aqui embaixo. Eu respondo assim que possível, tá? E aí eu recebo um animal, vou buscar e levo por setas que eu tenho uma facilidade maior pra isso, tá bom? Eu peço a todos que não atratem mais, dependendo do que seja. Nenhum animal ataca o ser humano. Ele se defende, ele se protege da gente, tá? Não tem animal que vá procurar um homem, pra se alimentar ou fazer mal a alguém. A gente que faz mal a ele, ele se defende disso, tá? Esse animal é extremamente importante pra gente. Então nós vamos machucar ele, a gente precisa dele pra sobreviver, eu acho. Então é isso, manos. Eu agradeço aí ao pessoal que fez o resgate, tá? Eu vim agradecer ao pessoal lá que fez o resgate, que foi o Fred, né? Amigo do Vitor. Os nossos parceiros aí, eles são membros da Bem Raiz. A descrição do Facebook deles está aqui embaixo, caso você queira conhecer o seu trabalho pessoal, que é muito bom. Eles são protetores de animais, gostam da natureza também. E fazem um trabalho excelente na área deles, né? Então assim que eles viram esse animal que tinha caído da mãe, não sabiam o que fazer, entrou em contato comigo, tá? Eu agradeço ao meu amigo Márcio, que está aqui novamente fazendo esse vídeo, como sempre outros aí. E o link do Facebook dele, que agora tem Facebook, e do Instagram vai estar aqui embaixo, né? Você vai poder ver o trabalho dele agora bem mais fácil com o Facebook, e bem mais rápido também. Esse é o manos. Está aqui um botão aqui embaixo de inscreva-se, ajuda bastante aí a desenvolver o canal, a crescer o canal. Clique em curtir, comente aí, caso você ficou com alguma dúvida. Está mais um resistente, um resgato aqui. O animal vai ser levado aos setas, ser devolvido à natureza e viver feliz. Valeu, manos. Até a próxima. O animal vai ser levado aos setas, O animal vai ser levado aos setas,